A nossa equipe recebeu muitas reclamações sobre o cadastro da biometria obrigatória aqui em Lauro de Freitas. Os munícipes contam que às 8h30 não tem mais ficha, que para conseguir é necessário madrugar. Não, não consegui a ficha não. Eu já vim aqui antes, eu não consegui. Hoje eu cheguei, não consegui novamente, mas tem que chegar aqui 3h, 2h da manhã para conseguir a ficha. Diz que entrega 400 fichas, mas quando chega aqui, 8h, que diz que começa a entregar a ficha, não é a pura realidade. Eu tenho que ver quantas pessoas tem na minha frente. Se eu chegar 5h da manhã, eu contar quantas pessoas tem para eu poder ver que dá para eu conseguir pegar a senha. Não, não consegui não. Chegou que horas aqui? Cheguei aqui 8h30 da manhã. Não consegui a ficha. E tem uma coisa, eu sou prioridade, agora fica distribuindo 500 fichas aqui, 400 para normais e sempre para prioridade. Isso aqui está errado. Tem que mudar isso aqui. Agora não estou na parte de juiz, não fica a pessoa aqui enganando o povo aqui, rapaz, com as mentiradas. Dos 130.741 eleitores, apenas 55.516 fizeram a identificação biométrica, o que representa 42,46%. O prazo final é até 22 de fevereiro e os eleitores que não realizarem o cadastramento biométrico terão o título cancelado. O serviço é disponível no ginásio de esportes do município, com um total de 14 guichês para atendimento e funciona de segunda a sexta, das 8 às 16 horas, mediante distribuição de 500 fichas por dia, entre normal e prioridade. Para fazer o cadastramento biométrico, é necessário apresentar um documento de identificação pessoal com foto e um comprovante de residência. Legenda Adriana Zanotto